A ideia daqui surgiu da Ariane Guimarães. A Ariane Guimarães é uma empreendedora que já trabalha com esse tipo de segmento, organizando feiras, inclusive ela organiza umas feiras lá no aeroporto. Então, onde surge oportunidade, inclusive em condomínios, ela vai e organiza feirinhas de pequenos empreendedores. E aí ela começou a procurar essas oportunidades em shoppings. E o Parque Shopping acolheu a ideia da Ariane e abriu esse espaço grande para que ela começasse a chamar os pequenos empreendedores. E aí, hoje em dia, a loja começou no mês de dezembro do ano passado e estamos até hoje. Hoje o shopping sempre foi renovando, foi fazendo pequenos períodos de contrato. E hoje nós temos a grata notícia de que podemos ficar até dezembro. E aí ela entrou em contato conosco. Como vocês podem ver, todos são muito pequenos mesmo. Não teriam condições de custear o aluguel de uma loja em um shopping. Mas aqui todos têm condições de trabalhar, de vender o seu produto. Então, tem do produto industrializado, como vocês podem ver, lingerie, roupa feminina, infantil, bijuteria. E ela entrou em contato conosco. Nós trabalhamos com artesanato, especificamente com artesanato e alimento. E nós fizemos uma curadoria para escolher os melhores produtos, mais acabados, bem embalados. Quer dizer, o shopping é um local que não pode receber qualquer tipo de produto. E nós formamos um grupo de, hoje somos 14, até artesãos. Ocupamos ali, nos denominamos espaço do artesanato. E nós trabalhamos com vários tipos de artesanato. Do crochê, do tricô, da pintura, da costura, da madeira e do alimento. Então, há cerca de seis anos, a gente participava de algumas feiras, de um tempo em turismo aqui em Belém. E a gente sentia uma necessidade de ter um espaço físico onde as pessoas pudessem conhecer os produtos que eram disponibilizados apenas no Instagram, nas redes sociais. E eles precisavam experimentar, então a gente precisava de um espaço que abrangesse essas marcas, tivesse oportunidades. Hoje em dia, a gente sabe que o mercado, praticamente a maior parte, é sempre feminina. A mulher sempre consegue desenvolver essa habilidade de empreender facilmente. E aí, nossos parceiros, a gente via aqui nas feiras, era sempre a maioria das mulheres. A gente procura sempre buscar tudo o que é feito aqui em Belém e feito por mulheres. Então, às vezes, uma marca tem mais de uma, são sócias, às vezes. E a gente procura sempre coisas que são diferentes e que têm essa pegada regional. Sem dúvida, eu acho que o empoderamento, essas coisas que a gente vem falando muito, que vem recorrente agora, né? Tem essa potência máxima de mostrar para elas que elas podem mais, que elas são autossuficientes. E que a nossa região tem muito o que mostrar, essa cultura muito forte. E elas são super bem recebidas no mercado nacional e internacional. A princípio, a gente não tinha tanta essa pegada regional. A gente tinha essa ideia de colaboradores serem daqui, do estado do Pará. E aí, depois, com o tempo, a gente foi criando essa visão de que tudo que era voltado realmente para a nossa cultura, e não só feito aqui, era muito mais atrativo. As pessoas gostavam mais e precisavam de lugar, de um ponto em Belém que fosse voltado para a cultura mesmo. Então, para a gente é muito importante ter uma loja que reforça o empreendedorismo feminino e o empreendedorismo local, onde a gente traz essas pessoas que são daqui de Belém, algumas daqui para o BMI também. Então, a gente reforça muito. E tem essa questão de abraçar também a comunidade onde a gente está em cerca.